Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Grande nome da música perde filha mais nova e mensagem como houve, dor mais profunda. É com um coração partido e de um ambiente de muita dor que informa todos que a minha filha é mais nova. A música, Gabriele, faleceu ontem, sábado, 18 de maio de 2019. Ela tinha 22 anos de idade. Informações sobre o funeral virão em breve. Minha família e eu pedimos que nossa privacidade seja respeitada daqui para frente. Obrigado. Muito amor. Que descanse em paz. Notícia triste neste domingo. O Slipknot acaba de anunciar a morte de Gabriele Cran, filha mais nova do percussionista Sean Clown Cran. Com um texto assinado por Clown, a banda compartilhou a informação com os fãs através do Instagram. Gabriele tinha apenas 22 anos e a causa da morte não foi revelada até a publicação desta nota. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.